Em 1ª de Pedro, assim nos permitindo o Senhor, amém? E 1ª de Pedro, capítulo 1, versículo 17, hoje a 21. Amém? Avançamos um pouquinho de cada vez, mas vamos cada vez nos aprofundarmos no texto, estudando tranquilamente, para que nós possamos dar um assunto de vida, não é, irmãos? Um assunto para o resto da nossa vida, a santidade, um despertamento à santidade, não é? Um assunto para o resto da nossa vida, que nós vamos seguir estudando e aplicando as nossas vidas até que Jesus volte. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 17, 1ª de Pedro, 1ª de Pedro, diz E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptivas, com prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã, maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pães, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, queres em Deus, que o ressuscitou dos mortos, lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Fala aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito esteja entre nós e nos ilumine e nos traga, Senhor, à memória, nos traga à lembrança, nos edifique, renova a nossa mente. Deus, que a Tua Palavra possa descer ao nosso coração e a possamos pôr em prática a cada dia. A Tia glória e louvor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós chamamos a estes versículos, um subtema aqui, Santidade Providenciada. De onde é que vem essa Santidade? Semana passada nós falámos, mas deve-se lembrar, que Santidade é um mandamento. Lembram-se? O Palavra só diz, e o padrão era o próprio Deus. Lembram-se? Se vocês olharem para os versículos atrás, vocês vão encontrar isso, tá? Mas começando aquilo que vos chamou, se a de vós são bem santos, em toda a vossa maneira de viver. O padrão de Santidade é Deus. Deus estabeleceu esse padrão por Ele próprio, tá? Então nós olhamos por Deus seguindo esse padrão e entendemos que, no versículo 14, diz como filhos obedientes, nós entendemos que é um mandamento. Nesta manhã, nós vamos entender como é que essa Santidade foi providenciada, como é que essa Santidade nós podemos pôr em prática de onde é que ela vem, como é que ela veio, como é que ela acontece. Porque Santidade é um desafio, irmãos, tão grande na nossa vida que a nossa inclinação natural é exatamente o oposto à Santidade. A sua tendência natural, a sua carne, vai fazer sempre o que é oposto a este mandamento. E nós encontramos a palavra do Senhor que é um mandamento e é um caminho. Santificação é um processo, tá? Alguma coisa que vai acontecer na nossa vida e tem que ser gradual. Uma das marcas da salvação, se eu sei que eu estou salvo, eu olho para a minha vida hoje e olho para a minha vida ontem, ela tem que ter uma melhoria, não é? A minha vida é de há 10 anos atrás. Mal é se não tinha, né? É todos os dias a gente aumentar em Santidade e Santificação e ser cada vez mais moldados à imagem de Cristo. Tem altos e baixos, tem momentos difíceis, tem quedas, tem momentos que nós sentimos-nos desesperados até e é aí que o Senhor nos restaura e trabalha em nós. Amém? Nós encontramos aqui no versículo 17, diz assim, E se vocais por Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós chamamos a Deus por Pai e Ele sem exceção de pessoas, sem importar com raça, status social, de onde é que você veio, sem importar com o que é que você é ou deixa de ser, qual é a sua profissão, qual é a sua maneira de viver, como é que você sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você está a peregrinação, está a falar da sua caminhada desde que você aceitou Cristo até Jesus voltar, tem uma peregrinação, um caminho. Nós comparamos muitas vezes, irmãos, eu gosto de comparar, alguns autores aí não concordam, mas eu gosto de comparar a nossa vida cristã exatamente com a peregrinação do povo de Israel na terra do Egito, no deserto. quando saem da terra do Egito, sendo que o Egito simboliza o pecado, o mundo onde você vivia e agora saíam e caminharam pelo meio do deserto 40 anos para chegar à terra prometida, não é? Você foi salvo, resgatado do pecado e da morte e você está na caminhada cristã e você tem os olhos postos na eternidade quando você caminha onde você segue e onde um dia estará aparecendo com o Senhor. Então essa caminhada, esse trajeto que você está hoje é um deserto, irmãos. É um deserto porque o mundo e o que era do mundo e os prazeres do mundo ficaram lá para trás. E o seu prazer está em quê? Está em Cristo. Está no alvo. Pela fé. Por isso é que é chamado às Escrituras a bem-aventurada esperança. E eu tenho dito isto imensas vezes aos irmãos lá em Clifton que eu tenho insistido muito. Irmãos, você não chegará. Eu sei o que eu tenho dito aqui também. Mas lá eu tenho insistido muito porque surgiu vários problemas de entendimento sobre isso. Irmãos, se você não sabe para onde vai, você não se aguenta. Se você não tem certeza de vida eterna, você não consegue pôr os olhos no alto e a sua consolação foi Cristo, irmão, você vai passar por revoluções nesta terra que não aguenta. Por isso é que Jesus disse no mundo três revoluções. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o que é que acontece na consumação dos séculos? Eles estarão para sempre com o Senhor. Não é o que Jesus estava a dizer. Não é do que Jesus está a falar e todo o contexto. João já quando Jesus foi preparar o lugar. Então, irmãos, você precisa de renovar as suas forças diariamente pensando é só temporário. O meu alvo é chegar lá. O meu alvo é chegar no céu. Então, nesse tempo dessa peregrinação, você caminha e tem momentos difíceis e tem dificuldades e o seu prazer é Cristo e a sua satisfação é a glória do Senhor e o seu prazer é Deus e a sua palavra e aquilo que o Senhor nos concede. Irmãos, a palavra só diz que o sol levanta sobre os justos e injustos. A diferença é quando o sol levanta sobre o justo, o justo dá glória ao Deus que criou o sol. O injusto acha que é só uma coisa que aconteceu. Não dá valor. Ela é um exemplo, irmãos, por exemplo, com os nossos filhos. Nós olhamos para os nossos filhos e entendemos que a idade do Senhor não são nossos. Mas o Senhor nos deu o privilégio de nós termos filhos. Há alguns irmãos aqui já netos ou todos menos eu. E agora sentimos jovem. Amém. Tem brincadeira com vocês, tem netos. E vocês olham e vocês percebem que é uma dádiva do Senhor. Para aquele que não é cristão é um neto. Tem valor. Não é que eles não dão valor aos netos. Não é que não dão valor aos filhos, claro. Mas eles não conseguem ter uma ligação tão direta com Deus como nós que o Espírito do Senhor habita em nós. E nós damos glória a Deus quando olhamos para os nossos filhos ou para os netos ou para o sol que nasceu. Nós entendemos que é um Deus criador maravilhoso, soberano, com o qual nós iremos estar um dia. Amém? Então essa peregrinação, mas nesse caminho nós invocámos por Deus a Pai, por Deus Pai, invocámos por Pai a Deus, aliás, diz aqui o texto que Ele julgará a obra de cada um então para termos temor. Irmão, sabe aquela que nós temos ouvido já aqui várias vezes pelo irmão Silber essa questão dessa tranquilidade super exagerada que muita gente faz. Deus é meu Pai, posso fazer o que eu quiser? Irmão, está fora da questão este versículo o contrário completamente. Você está numa caminhada em que você sabe que o seu fim é a vida eterna. Cristo alcançou na cruz, você dá glória a Deus, você se alegra e recusiza em Cristo, mas não significa que nesta caminhada você tem que andar em temor. Este versículo vem tirar o oposto a tudo aquilo que não importa o que você faz, está tudo bem. Não está. Porque diz a palavra que Deus julgará cada um segundo a sua obra. Você não é salvo pelas obras, você foi salvo pela graça. Você não fez nada para ser salvo, não tem participação sua alguma, você é completamente inútil para a salvação. Mas uma vez salvo e colocado na caminhada cristã, o texto aqui Pedro diz para andar em temor. Porquê? Porque Deus julgará segundo as suas obras. Deus julgará e Deus disse assim, lembra da palavra dos talentos? Deus deu um e depois Deus deu outro e deu outro. O Senhor lá, a gente sabe o que é Deus, mas não é história, não é? E Ele esperou receber cada um conforme o que entregou. E o bom que só encerrou o talento, não é? E Ele tirou, o Senhor tirou aquele. Irmão, Deus nos deu a possibilidade de nós vivermos nesta terra. Deus nos deu com as condições que você tem para que Ele vocês use. Eu vou dar por exemplo, irmãos, ontem nós tivemos um culto de missões, não é? E alguns irmãos vestiram algumas coisas interessantes, outros vestiram umas coisas estranhas, porque o culto de missões todo mundo acha que tem que ir vestido de acordo com a terra, não é? Então as irmãs ali foram vestidas de portuguesas e tal e eu fui vestido de assembleano, que é o que eu sou, não é irmãos? Eu gravata, fato, então vou representar a minha nação, não é? Os assembleanos. Se lá é essa brincadeira lá com alguns irmãos, a gente tem que atacar-se com a gravata e tal, então está certo, não é irmão? Foi como sempre, mas não tem nada contra quem foi vestido de maneiras diferentes e acho muito interessante, bonito, colorido, e lembrámos as nações, chamaram as pessoas à frente e cada um representava uma nação, acho muito interessante, tudo para dizer o quê? Irmão, eu não acho que Deus está à espera que você evangelize chineses, não é irmão? Porque você não fala chinês, fala? Às vezes a gente fala umas coisas uns para os outros que ninguém entenda, parece chinês, mas não é chinês, então eu não acho que Deus está à espera que você vá para a China e vai evangelizar, se Deus o chamar para a China e vai evangelizar, Deus vai dar a possibilidade de você aprender chinês, que na verdade não existe, é mandarim, é mandarim lá outro que não lembro agora o nome, então você vai ter que aprender a língua, os costumes e uma série de coisas, Deus não vai pegar em si daqui direto lá e esperar que você vá abrir lá uma igreja de língua portuguesa no meio dos chineses, mas e onde você mora? Newark? Linden? 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 Que tem portuguesas? Que tem até siabras, amém irmãos? Que é? Falta? Ok, lá ao lado, tem siabras lá à beira, que tem até siabras, você não vai, publicidade gravada, irmãos, vocês não iam pagar por isto, não é? Mas tem até siabras, tem onde se mola, não é? Natinhas, como diz o Tiago, Natinhas, tem montes de gente a quem você pode falar, Deus espera que você faça a sua obra, a obra dele, naquilo que ele deu possibilidade a você fazer, não é? O irmão José está ali muito quieto, mas ele mora em frente ao Lodai, não falta portugueses, há até o clube português de Lodai lá também, não falta lá portugueses, estão-me a fazer entender? Deus proporcionou a nós uma forma de nós fazermos obras em temor a ele, não é irmãos? Fazemos-las por amor, ao evangelho, por amor às pessoas, por amor a Deus, mas temos respeito, temor, em que ele nos deu essa possibilidade, nós fazermos, e dentro daquilo que ele nos deu possibilidade, nós devemos fazer e cumprir, amém? Versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sobre estes dois versículos, 8 e 19, eu queria vos dizer uma história, eu vos contar uma história, verdadeira. Tem um hino que nós cantamos, muitas vezes, que diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E tem uma vez um irmão que chegou à nossa beira e disse que assim, me estava errado. Porque disse, como é que a gente não sabe o preço? A gente sabe o preço, o preço foi o sangue de Jesus e tal, e pá, 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 pá. E o irmão que fez isso, não foi porque ele, o irmão não teve má intenção, e até hoje eu nem lembro mais quem foi, e também eu acho que eu nunca esclareci. É, mas até hoje, mas eu fui com tão coisa, porque está errado, porque a gente sabe. Irmão, o que o hino quer dizer é que o preço é tão alto que nós nesta, nesta, de muitos índios que eu critico, está, amados? De muitos índios que eu critico, eu esse não critico. Você porquê? Porque eu não sei a intenção do autor, mas quando eu canto o que eu penso, nem sei quem é o autor, também não estou muito interessado nisso, porque normalmente a gente fica desiludido, mas não sei nem quem é o autor, nem me interessa. Mas o que eu, quando eu canto o que eu penso é, o valor é tão alto que eu não sou capaz, nas minhas palavras, de dizer o valor do sangue de Cristo derramado por mim, e além disso, nem no meu entendimento eu sou capaz de entender porque eu ainda estou na minha carne. Na minha natureza pecaminosa, na minha carne, que a inclinação é para o mal, eu não sou capaz de entender o valor da salvação, porque ela vai muito acima do que nós podemos entender. Eu sinto-me como uma criança, que às vezes a gente compra uma coisa para os nossos filhos, e eles já querem saber quanto custou, e a gente diz, cuidado, custou 10 dólares, e eles olham, isso é barato, devia custar 100. E eu fico, faz ideia, a gente está, eles perguntam, quanto é que isso custou? Custou o X, eles acham sempre muito barato, devia custar mais. Então eu sinto, às vezes ao contrário, quando é uma coisa que eles não gostam muito, quanto é que custou? 10 dólares, isso é caro, porque eles não gostam é daquilo, ou não gostam tanto. Eu sinto-me assim, irmãos, como uma criança que não tem noção do valor das coisas. Estão-me a fazer entender? Irmãos, a minha mãe deu uma lição muito grande, nunca esqueci, não costumo mencionar muito a minha infância no púlpito, mas deixa-me dizer uma coisa, a minha mãe deu uma lição de vida que nunca mais me esqueci. Eu queria uma bicicleta, eu queria uma bicicleta, eu queria uma bicicleta. Ela fez-me o favor, eu tinha, o que era eu? 14 anos, 13 anos, não sei, quando eu estava as 14? 14, 14 ou 15. A minha mãe deu-me o privilégio de, nas férias de verão da escola, e trabalhar para a construção civil. O privilégio. Para ir ganhar o dinheiro para a bicicleta. E eu fui, e era suposto ir para a eletricista. O que eu não sabia era que o eletricista para pôr os tubos na parede tinha que partir com a maceta e com o ponteiro. Era o que eu fazia, era mais nas mãos que na ponta do ponteiro e do Cisela. Era tantas nos dias dos irmãos, eu ia ficar tudo esforrapado. E eu lá chegava a casa no dia seguinte outra vez. Eu era lingrinhas, irmãos. Eu era magrinho. Quem era a força assim agora? Eram não lingrinhas. E a tal, nós apanhei no trabalho e tudo. Era no tempo que se batia aos serventes. Eu tenho maneira que sou muito novo, mas não sou. Eu uma vez apanhei lá. Também. É. Então eu fui, trabalhei o verão todo. Ganhei dinheiro. Fui naquela altura ao Feira Nova. O Feira Nova era um... Não o Feira Nova localidade. O Feira Nova em Braga era um hipermercado. O pastor, o pastor Brugílio levou-me lá. Apanhei o bus para lá, já não sei, depois o pastor Brugílio apanhou-me... Fui lá comprar a bicicleta. Irmãos, era a bicicleta mais linda do mundo. Eu nunca mais esqueci. BMX Esmaltina. Para mim era a bicicleta mais linda do mundo. Era a mais barata que havia. Porque o que eu ganhei era tão pouco, tinha que ser aquilo, não é? Mas para mim era a melhor do mundo, era a mesma que eu queria. Eu levei a bicicleta para casa, irmãos. A bicicleta... Eu fiquei tão contente com aquilo. Quando eu cheguei a casa com a bicicleta, fazia, limpava. Quando eu conseguia aquilo, a minha mãe chegou à minha beira e pegou. Custou 13 contos na altura. 13 contos. A minha mãe pegou nos 13 contos e deu-me. Eu peguei nos 13 contos, irmãos. Tinha uma caixa em cima do armário do meu quarto. Eu fui guardar dinheiro lá. Nunca mais mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro de lá foi para depositar o banco quando abriu uma conta. Porquê? Porque eu sabia o custo. Eu sabia o que me custou. A bicicleta... Olha que mesmo depois daquilo a bicicleta era cuidada. Não era... Oh, agora já... Que nada. Agora tenho dinheiro para outra. Não. O dinheiro foi guardado e a bicicleta foi sempre cuidada. Irmãos, eu abendi e depois aquela bicicleta... Depois a gente cresceu, não é? E comprei a bicicleta de corrida já. E depois vendi aquela... Já nem lembro bem como é que foi. Mas de qualquer maneira. Irmãos. Porquê? Porque eu sabia o custo. E eu vou ser sincero consigo e com o hino. E referindo-me ao hino. Eu realmente não sei o custo. O sangue de Jesus. Porque ele a mim não custou. Foi graça. A gente não tem noção. E aqui diz que nós fomos resgatados por um preço assim. E está aqui... Eu escrevi aqui... Estava escopido ao lado e dizia um preço... Acho que eu ia escrever. Um preço infinito. Um preço tão grande. Um valor tão grande. Diz que nós fomos resgatados... Da nossa maneira de viver não foi com coisas corruptivas. Com coisas que se estragam. Com coisas que se perdem. Com coisas que se pioram. Nem com prata ou ouro. Não é o valor. Não é o valor da prata ou do ouro. É um valor... Fomos resgatados da nossa vál maneira de viver. Que por tradição recebemos dos nossos pais a nossa natureza pecaminosa. Mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E porque o cordeiro no versículo 19 era imaculado e incontaminado e eu sou contaminado e eu não sou imaculado e eu não consigo saber o valor do sangue de Cristo. Eu não tenho noção. É acima do meu entendimento. Eu creio que um dia, irmãos quando nós chegarmos na glória eu creio opinião pessoal agora não escrevo um código opinião pessoal agora eu creio que quando um dia a gente chegar na glória a gente vai ter uma noção muito maior eu sei que vamos ter uma noção muito maior mas eu creio também que a gente vai olhar para trás para o tempo de agora e vai dizer assim e como nós éramos pequeninos no nosso entendimento. Eu acho que a proporção a proporção de entendimento irmãos o eixo que nós temos das coisas espirituais é tão diminuto porque a nossa mente é tão ofuscada com as coisas do presente século que nós não temos noção. Por isso o hino diz eu nunca saberei o preço. É uma questão de português de entender eu nunca saberei o preço esse nunca não é nunca eterno tampouco é nunca nesta terra nunca na minha peregrinação que estamos a falar aqui do versículo 11 nunca no tempo da minha peregrinação eu poderei entender o valor do sangue de Cristo derramado em meu lugar que substituiu o meu a minha morte a minha condenação assim como eu não tenho noção do tamanho da minha condenação porque ainda tenho a minha natureza pecaminosa eu também não tenho a entendimento da salvação mas diz que não foi com coisas corruptíveis com prata ou ouro mas pelo sangue de Cristo derramado em nosso lugar. Amém? Versículo 20 diz assim no qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós amados a salvação da nossa alma foi um plano eterno às vezes nós explicamos a salvação da nossa alma e dizemos assim bom Deus criou o homem ah o homem pecou então Deus teve que arranjar o plano B Deus assim arranjou uma maneira uma alternativa como se Deus não soubesse o que ia acontecer irmão não deixe de entenda por favor claro que o cordeiro substituto diz a Bíblia veio substituir o nosso lugar porque o homem pecou mas não é que Deus não sabia não é que Deus foi apanhado de surpresa o homem pecou e Deus fez uma reunião geral e agora estragou tudo o que é que cada um foi fazer e agora vai chama aí o Espírito Santo vai chamar o filho traz os anjos aí todo o mundo vai fazer uma reunião e agora vamos levar toda uma ideia Deus fez um powerpoint e tal e agora o gráfico e agora o que a gente faz não mas não Deus muito antes olha o que diz o texto antes da fundação do mundo ainda o mundo não tinha sido fundado ainda não existia nem terra nem existia a separação das águas já Deus no seu plano eterno tinha providenciado a salvação para o ser humano ainda antes de criar porque sabia que o homem ia pecar tudo está no plano eterno de Deus tudo foi para a glória do Altíssimo tudo o que existe foi criado porque dele e por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém como está lá em Romanos amém louvado seja o nome do Senhor um plano eterno entenda o valor da salvação por um pouco não tudo não completo não conseguimos mas entendamos que vivemos neste mundo peregrinação seremos julgados segundo as nossas obras terem hámos temor mas entendamos que o sacrifício perfeito de Cristo um valor incalculável já foi planeado antes da fundação do mundo Deus sempre teve esse plano eterno e maravilhoso por nós para nós a apropriação por meio da fé pessoal e por ele credes em Deus que o recitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus louvado seja o nome do Senhor Deus salvou a nossa alma cremos nele por Cristo e Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos irmãos se não houvesse ressurreição nós não tínhamos esperança por isso é que Paulo diz que era vá a pregação era inútil era sem valor mas porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus como eu dizia há pouco não dá para perceber a vida cristã não dá para caminhar na vida cristã se nós não tivermos os nossos olhos postos em Deus então irmãos escuta uma coisa nós lemos a semana passada nós entendemos e estamos encadeando as mensagens amém para que entendamos a um capítulo só e não estamos no primeiro capítulo entendemos que nós temos que segundo versículo 13 engir os homens do nosso entendimento ser sóbrios esperar inteiramente na graça versículo 13 versículo 14 como obedientes não obedecendo ao Senhor mostra-nos que temos um alvo de santidade versículo 15 e 16 que nós temos um alvo de santidade ser santos como o Senhor é santo como é que essa santidade chega a nós através de um sacrifício perfeito de Cristo ele se entregou em nosso lugar irmãos às vezes às vezes nós colocámos a salvação em Cristo Jesus do género e deixe-me dizer isto nós colocámos a salvação de uma tal maneira que eu sou o centro da salvação ela acontece por causa de mim Cristo vem a esta terra morre na cruz para salvar-me a mim de tão especial que eu sou não não ele desceu dos céus e veio a este mundo sim ele vertiu o seu precioso sangue por nós ele substituiu nós éramos o nosso fim era a condenação era o que merecíamos ele substituiu o pago ao preço para que nós possamos salvos para que nós agora vivamos uma vida de santidade agradável a ele em temor para a glória de Deus Pai pondo os olhos no além e dizendo eu vou morar com Deus para todo o sempre eu vou estar na glória eu não merecia eu merecia estar na condenação mas ele salvou e eu vou fazer tudo para agradar a esse Deus maravilhoso que me salvou eu vou ele quer a santidade eu vou ser santo ele quer que eu me afaste do pecado por muito que eu goste eu vou sair ele quer que eu viva de uma maneira agradável a ele eu vou fazê-lo custo custar porque o preço grande já foi pago irmão eu escuto uma coisa eu às vezes fico a pensar no evangelho assim se Jesus tivesse salvo a minha alma e me disse assim olha agora tu tens que fazer isto, 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 isto tudo que está na escritura por ti próprio eu já diria eu sei que é impossível mas eu diria assim porque ninguém foi salvo pela lei lembra irmãos ninguém conseguiu mas eu dizia assim bom mas ele já me salvou agora o mínimo que eu posso fazer é fazer isto mas Deus não fez nem isso ele fez ele salvou a nossa alma nos deixou uma lei para gravar no coração e nos deu o seu Santo Espírito para que nos ajude a obedecer-lhe ele ainda providenciou os meios de santificação ele deu o seu Santo Espírito a nós estamos a estar o Espírito Santo às terças-feiras lá em Clifton irmão além de ele ter salvo a nossa alma nos resgatado nos dar uma vida eterna uma esperança ainda nesta peregrinação ele está presente connosco todos os dias ele nos entregou a sua palavra ele requer de nós santidade mas ele não requer de nós uma coisa é contar a nossa natureza mas não é impossível porque ele não nos deixou sozinhos a tentar fazer isso ele não deixou sozinhos a tentar fazer alguma coisa sabe quando você chega num local de trabalho imagina que é carpintaria você chega lá e o patrão dá as ferramentas e quando dá e dá o trabalho dá a madeira e agora vai fazer passar umas horas ele quer viver se está pronto se está feito se está em ordem não não é assim tem que estar porquê? porque ele deu as condições você percebe que o plano da salvação de Deus fez muito mais que isso ele deu as condições e ainda fica connosco a fazer e a orientar imagina a sua vida é uma construção tá? tal e qual a carpintaria você começa é salvo Deus é como se Deus lhe deu essas ferramentas e não lhe deu mais a sua palavra e dá-lhe tudo agora diz agora constrói santidade e você ia tentar não? Deus fez mais do que isso ele deu as ferramentas ele deu as condições e ainda ficou orientar e a dirigir pelo seu santo espírito que habita em nós para que nós possamos viver em santidade irmão, a gente não tem desculpa para não viver em santidade a gente não tem condições para não viver em santidade a gente precisa buscar a Deus a gente precisa se fortalecer no Senhor a gente precisa de entender esta palavra que acabámos de ler a gente precisa de meditar no sacrifício de Cristo a gente precisa de olhar para a eternidade mas irmão não é o que Deus deixou para nós fazermos eu não estou a dizer que é fácil que santidade é fácil não, não é as minhas batalhas as minhas lutas irmãos e grandes mas não é uma tarefa nem irmãos de forma alguma que não seja atribuída aos santos por isso é que nós somos chamados os santos que nós possamos nos fortalecer nisto e pensar nisso e meditar nisto e que possamos pedir ao Senhor assim como tu providenciaste a salvação sabe aquele versículo que diz aquele que começou a boa obra aperfeiçoará ele já começou a boa obra em nós a salvação da nossa alma ele nos aperfeiçoará que busquemos santidade irmãos a cada dia temos terminado estas mensagens com um pequeno apelo à santidade irmão eu estou a fazer a minha a mim precisamos viver mais em santidade ser mais santos a não ser que algum de vocês já seja santo como Deus é santo amém se você é santo como Deus é santo irmão você não precisa de mim que venha ouvir o resto da mensagem porque você já está bom amém mas se você não é como eu não sou e somos pecadores e lutamos contra as nossas fraquezas possamos entender que aquele que providenciou a salvação irmãos foi Cristo através do seu sacrifício na cruz a esperança é a vida eterna e o Senhor enviou o seu Santo Espírito para nos fortalecer nos ajudar a caminharmos amém queria ler como eu costumo o pequeno resumo que eu tenho feito amém como alcançaremos santidade como sendo nós pecadores em nossa natureza podemos alcançar podemos ser santificados e agradáveis a Deus Santo em toda a sua essência como podemos nós fazer essas coisas esse preço foi-nos alcançado por Cristo Jesus no seu sacrifício perfeito na cruz e em sua ressurreição pela fé nos apropriamos dessa promessa santificação e em temor crescemos em santidade lembrando que Deus que nos providenciou a santificação nos julgará segundo as nossas obras amém vamos orar ao Senhor do jeito que está inclina a sua cabeça Pai nós te adoramos e te exaltamos e te pedimos Senhor nesta hora que em nome de Jesus tu nos visites ó Pai e nos conduzas a uma santidade maior santifica-nos ó Senhor que as palavras faladas esta manhã tenham sido aquelas que vieram do teu coração e da tua bendita palavra Senhor e Deus não nos deixe esquecer não nos deixe desviar santifica-nos mais purifica-nos trá-nos mais à tua presença ajuda-nos ó Deus a obedecer-te nós te exaltamos em nome de Jesus Amém e Amém Louvado seja Deus Amém